Desde 2015, o Brasil apresenta registros da doença de mormo. No Piauí, só neste ano foram confirmados 5 focos e 7 casos da doença que é infecto contagiosa, dos equídeos, a exemplo, o cavalo, e podendo ser transmitido ao homem e também a outros animais. A Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a ADAP, realizou a eliminação dos focos e todas as regiões foram saneadas. E por isso, o Parque de Exposições de Seu Arco Verde, que estava interditado para investigação, está liberado para sua programação normal. Todos os estabelecimentos que estavam sob investigação, investigação epidemiológica, todos esses estabelecimentos já foram praticamente desinterditados, inclusive o Parque de Exposição de Seu Mendes Arco Verde, que foi interditado não porque houve foco de mormo aqui no parque, mas porque teve um animal que passou pelo parque e foi depois confirmado positivo para o mormo. Então, nós consideramos esse estabelecimento como um vínculo epidemiológico. Por isso que todos os animais que estavam alojados naquele recinto, obrigatoriamente tiveram que fazer dois exames negativos consecutivos para aí sim a ADAP proceder à desinterdição do parque, que foi realizada agora nessa última semana, porque todos os dois testes consecutivos com intervalos de 21 dias deram negativos. Então, é uma boa notícia para o estado do Piauí, uma boa notícia para o setor produtivo, principalmente para o setor agropecuário. Com a liberação do Parque de Exposições, a expectativa é de crescimento da maior feira agropecuária da região, a Expoap, que já conta com a confirmação de 10 estados. E a ADAP aproveita para orientar sobre a necessidade de apresentação de documentos específicos e garante ainda o reforço nas fiscalizações dos animais durante o evento. A previsão para 15 estados participarem desse evento, trazendo animais, e a ADAP estará participando ativamente com equipes de fiscalização, realizando o controle sanitário de todos os animais que ingressarem naquele recinto. Claro, exigindo a guia de trânsito animal, que é o documento necessário para ingressar no parque, assim como os exames sanitários de todos os animais e os atestados de vacinação.